O que é o Deputado Carmelita? Deputado Carmelita, o número 20 são os pedidores que acompanham a lei. A lei é importante, fundamentalmente. A todos os executores, a finança é importante. Mas, com a gente, a garantia do funcionamento da lei, se a gente finança o debate ao Parlamento do nosso? Sim, Chanesane. A gente implementa a política de descentralização administrativa, a política do poder local. A gente tem que fazer a lei toda para a gente. A gente tem que fazer a lei de descentralização administrativa. A gente tem que fazer a lei de descentralização administrativa. E administrativamente a gente tem que fazer a lei de eleição municipal. A gente pode fazer uma lista, duas eleições. A gente pode fazer uma lei de finanças locais. Isso é muito importante, a lei de finanças locais. Então, a gente pode fazer a função da lei de finanças locais. A lei de finanças locais, a gente pode fazer uma coisa importante. A gente pode fazer uma coisa naorzamento municipal. A gente pode fazer uma URL no canal do estado, e o programa é orçamento para a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal é aprovada. A Assembleia Nacional, o governo é o programa, o orçamento é o Parlamento Nacional, o Parlamento Nacional é aprovada. E depois o governo executa. A Assembleia Municipal é o governo local. O presidente do município, o diretor, o executivo, o propósito, o plano, o orçamento, o programa, o vai ir ao município, e depois a Assembleia Municipal, e depois a Assembleia Municipal aprova. Mas o governo executa o programa do orçamento. Agora, o governo é o governo local, o governo é o governo local, o órgão municipal aprova o orçamento municipal. Claro que tem que ter uma lei orçamento local, que é a lei financeira local. A Assembleia Municipal é o governo local, mas o governo tem que ter uma lei orçamento e gestão financeira. O governo tem que ter uma lei orçamento geral do Estado. E então, o governo tem que ter uma lei financeira local. A lei financeira local tem que ter uma aprovação do orçamento municipal. E então, ainda não é importante. A tutama, a eleição municipal, tem que, o Parlamento Nacional, e a obrigação, tem que aprovar a lei financeira local. Agora, o governo, o governo, o ministro Rássic, o ministro da tutela, o ministro estatal, mas a promessa que tem que ter uma proposta de lei, mas é o Parlamento Nacional. E a gente tem que ter um debate, também a lei, a aprovação, e, então, tem que aprovação da lei da NER, ou de completa política e do poder local da Rássic. A implementação da lei RUAN é a lei de finanças municipais, ou seja? Não. É a precondição, e o outro, mas tem que ser para o governo, primeiro, legislações complementares, cria precondição para estabelecimentos municipais. Segundo, o governo tem que apresentar no Parlamento a lei de orçamento municipais. Enquanto o orçamento municipais se dá com aprovação e promulgação, o governo, sobretudo, tem regras transitórias, se o governo tem que ter necessidade, e a gente faria, não tem que criar regras transitórias, com o orçamento, não tem competência do governo. Mas o governo não tem que ter direito de lei orçamento, lei orçamental é pronto, não tem que estabelecer, não tem competência do governo. Porque isso é da alaão rua, obrigatoriamente, tem o lei de finanças municipais, mas se o governo, na política, tem que ter condição, a gente vai descentralizar o o distrito de Paulo, então o governo tem que ter decreto, regras transitórias vai resoluído. Depois, quando o lei sai, o lei vai revogar o que é isso. A nem é dependente da política, é importante. Também, o município, se tiver receitas valorizadas, e se tivermos despesa valorizadas, e se tiveras receitas, não só terá receitas, não só terá receitas, não só terá receitas, não só terá receitas, mas sim terá receitas, porque não são tomadas valorizadas, Por exemplo, se o turismo, se o serviço de economia, se a gente recolhe taxas para a gente, então a gente tem receita dos municípios. Então, o orçamento engloba a receita dos municípios, e receita do município e do governo central. E então, a chave é a lei de finanças local. Então, eu não tenho ouvintes no telespectador, porque eu me acompanho. Eu não tenho que realizar a lei de finanças local. Como eu falo, dia 31, eu não tenho ouvintes no telespectador, de um binário, ou de um binário, ou de um binário, ou de um binário, ou de um binário. Por exemplo, no Tauro. Dia 31, eu não tenho a partir de um município, mas depois de ir para o município. Eu não tenho o decreto-lhe, mas eu não tenho. Agora, a gente tem que garantir a lei de finanças local do Sindicato. Se você tem uma proposta, como você menciona, pre-condição, etc. Mas se você tem uma proposta que o orçamento apresenta na Assembleia Municipal baseada em saída? Não é fundamento, não é saída? Não, tem que ser descentralizado. Quando você tem que ser, você tem que ser, quando o governo regulam descentralização. A lei não tem, mas o governo tem que ser decretos regulados. Então, esse regulamento não é morrer, mas foi determinado. Não é porque você classifica. Porque o governo classifica, não é. O governo classifica, não é. Então, liga-se as regras, estabelece o município. Se as regras não é morrer, não é. Então, parece que o governo tem tempo suficiente para preparar a condição, se achar com o orçamento local ou municipal. Quando você tem o governador, você pode ter uma ideia desse que é uma lei constitucional. Você tem que se achar a lei constitucional, mas isso acontece no Brasil, um acordo regula da cidade, na cidade, na cidade, mas você sente que você tem alguma falta de compra completa, né. A deputante é? Você tem que ser, porque eu tenho que ser, a prova na rua, a gente se senta normal, mesmo toda a rua na rua, ou a gente se senta que a falha não é entre a rua e a rua na rua, a lei toda a rua na rua. Isso é muito obrigado, é obrigado a lei toda a rua, mas mesmo que a gente se satanita mas temos a palestra, mas ainda temos que discutir, então são as a rua na rua? portanto são as a rua principal, a rua na rua, sempre pegamos a rua para Necessariamente aprova ao mesmo tempo a lei e tudo o processo de lei. Isso é compromisso do governo. Se o tempo não apresenta, ele aprova. Isso é tempo de preparação. Até 2023 declara que é o tempo. A competência de transferência do governo local vai ao governo local, há uma falta de ouvintes no telespendedores. Ele tem que ler todos os pacotes, eles têm que ler e ler. Quando a rua não é ler, eles vão ler. A deputada da Carmelita. A deputada da Carmelita. Se cria um governo local para o município, ele tem que ler a avaliação de condição mínima do município siraniano. Agora, o município de São Lulú e Sintolo também incluem a Tauro. E nós temos a região da Raioa. Mas nós temos a possibilidade do município da Raioa. Se o governo tem que ter a avaliação mínima, em condição mínima, o governo do município A, B, C, D, e o município Lima, eles vão ter condições para o município. Quando o governo anterior no plano Uluc, o município de Raioa, o município de Raioa, o município de Raioa, o município de Dili, Balcau, Ermera, ou Maliana. Eles têm que mudar o projeto piloto. Depois, o governo tem que ter a mudança. E, por exemplo, o município de Raioa, o município de Raioa, mas também tem que ter a avaliação de condições mínimas. O município, durante o tempo, ainda está na Lembrando, o município de Raioa, o município de Raioa, começa a ter o poder de Raioa, com o processo de aprovisionamento, executando o orçamento de Raioa, que é o município de Raioa, e o município de Raioa o município de Raioa, o município de Raioa, o município de Raioa, o município de Itacria, que já tem orçamento, então o município está fazendo o projeto piloto de RAD, e o município está fazendo o projeto piloto de Itacria, mas também o município está fazendo o município durante a criação, o governo central está fazendo a avaliação de condição mínima, mas o município está fazendo o município. Agora, se não está fazendo o município, o processo está fazendo. Claro que o processo é eleitoral, ele está fazendo o município. Quando o município está fazendo o município, o município tem que ir ao orçamento. Agora, o município tem que ir ao orçamento, e então o presidente do município tem que lhe proposta, primeiro tem que lhe programa, vai ir à Assembleia Municipal, aprova o programa, vai cinco anos, e depois, tinam, tinam, depois lhe lhe orçamento geral do Estado. Plano ação anual municipal, o orçamento município tem que ir ao Assembleia Municipal. Então, se não está fazendo o orçamento, se não está fazendo o orçamento. Claro que a lei ainda não tem financiamento local, lei de finanças locais. Isso não é importante. Mas parece que o governo, na política do governo, tem que ter alteração, lei de orçamento de gestão financeira. Agora, o Parlamento Nacional, agora, hala o debate, hala a discussão, hala a troca de lei de enquadramento orçamental. Agora, lei de enquadramento orçamental, tem que incorporarmos a lei de finanças local, município de Serniã. E, então, tem que ir à harmonização entre lei, lei de enquadramento orçamental e lei de finanças local. Parece, depois de aprovação de lei de enquadramento orçamental, mas foi em governo, já tem a lei de orçamento local. Também tem que ir à coerência entre ruas. A lei ainda não é bem esclarecida, mas vê se Itacolha, quando a gente tem voto em rua, representa o povo, e o Parlamento Nacional, neste momento, o município ainda não é pronto ou não, não é? Não. Você lê ou se é avaliação mínima, lá? Claro, se é avaliação. Mas, quando a gente tem voto, a gente tem que ir à rua, o piloto, o município está no município, está no município, está no município, está no município. Está no município, está no município, está no município. Está no município. O município está no município. Então, o município é o município, o município está no município. Então, quando a gente tem que ir à rua, antes de ele, sabe? agora, trocadinha também, e está na rua, na rua que era 2015, 2016, e está na rua que era decreto-leida com a política de descentralização administrativa, na rua não foi poder, mas não tem, na rua no município, era projeto, era processo de aprovisionamento que era, era orçamento que era, então o governo mudou, de que ali está ali que determina a rua, mas durante o processo de iraq, agora o governo central, a administração estatal, tem que fazer a avaliação de condição mínima do município de Sernejotu, o que depende da preparação e do resultado da avaliação, depende do desenvolvimento durante o período. Legenda Adriana Zanotto